Esses caras é da dança, da dança, da dança, da dança Da dança, da dança, da dança Pando mamba, pãozamento, pãozamento, pãozamento Só as solteiras presentes Todo mundo fazendo coraçãozinho em homenagem aos alvaianos, vai Isso aí Quem sabe canta em homenagem a Furacão 2000, por favor Valeu Só aquecimento Que isso aí Ai, 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 ui, ui Novinha, tu me seduz Ai, 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 ui, ui Quem sabe ver então É de cima pra baixo É de cima pra baixo Relaxa, fique quieta Calma, calma, não encaixo É de cima pra baixo É de cima pra baixo Relaxa, fique quieta Calma, calma, não encaixo É de cima pra baixo É de cima, 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 de cima pra baixo É de cima pra baixo Que isso aí Relaxa, fique quieta Calma, calma, não encaixo É de cima pra baixo Quem tá solteira grita bem alto Vou te fazer, te fazer, te fazer, te fazer enlouquecer Vou te fazer, te fazer, te fazer, te fazer enlouquecer Te fazer, te fazer, te fazer, de novo, o refrão é com vocês Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Novinha, tu me seduz Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui A vencedário A vencedário, a vencedário, dale Vou te envolver todo dia A vencedário da alegria Quem sabe canta, por favor Me ajuda, hein Ai, eu disse A, A, B Só busca a chave a C Quero carim D, devagarim É, eu tô gostando F, façunha lua G, gamei gostoso H, Havaiano A, aquece a perna B, só busca a chave a C Quero carim D, devagarim É, eu tô gostando F, façunha lua G, quem sabe cantar essa parte, canta aí, vai Olha só Isso não é sonho, nem filme, nem coisas de segundos Havaiano em sua casa É o melhor homem do mundo Isso não é sonho, nem filme, nem coisas de segundos Havaiano em sua casa Jogue a mão pra cima e vai girando Girando Vou botar pra sacudir Junto com os Havaianos E a furacão 2000 Joga a mão pra cima e vai girando Girando, girando Vou botar pra sacudir Vou botar pra sacudir Junto com os Havaianos E a furacão 2000 Beijo na boca de vocês, tá bom? O que perdo é O que perdo é A furacão 2000 O que perdo é O que perdo é O que perdo é E a furacão 2000 Tu quer prazer Quer dançar Quer se envolver Tu quer curtir É a furacão 2000 O ferro O ferro Olha só Tu quer prazer Quer dançar Quer se envolver Tu quer curtir É a furacão 2000 O ferro é Aqui De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo O Tomzão E aí, licença Agora pra ficar melhor Tomzão Fechão Levanta aí Pra ficar bem mais gostoso Vou pedir a colaboração De todo mundo aqui Pra dar uma bola pra gente Posso começar, gente? Posso começar? Todo mundo com a mãozinha Lá em cima tremendo Olha só Esse é o quarteto Rei da dança Yuri, Tomzão Gugu, Diogu Quem gostar dos havarianos Faz o coraçãozinho Oi Faz o coraçãozinho Faz o coração Quem gostar De costa pra elas De costa De costa De costa Faz o coraçãozinho Dá nada Dá nada Dá nada A mão pra cima E vai girando Girando Ao som da furacão Dois mil A mão pra cima E vai girando E vai girando Com o som de alguém Chega aqui Não, não tem decisão Não, não tem decisão Pode escolher quem você quer Tu quer um negrão Ou quer um brancão Fala aí Na palma da mão Vai Bate na palma da mão Bate Bate na palma da mão Vai Bate na palma da mão Quem fecha com a furacão Sando o chão Bate na palma da mão Vai Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quem fecha com a furacão Para tudo Gente, muito obrigado Essa daí valeu